Book 2 58 Partes do corpo Eu desenho um homem Primeiro a cabeça O homem tem um chapéu Não se vê o cabelo Também não se vê em as orelhas Também não se vêem as orelhas As costas também não se vêem Eu desenho os olhos e a boca O homem dança e ri O homem tem o nariz comprido Ele tem uma bengala Ele também tem um cachecol no pescoço É inverno e está frio É inverno e está frio Os braços são fortes As pernas também são fortes O homem é de neve Ele não tem calças nem casaco Mas o homem não está com frio Mas o homem não está com frio Ele é um boneco de neve Ele é um boneco de neve Ele é um boneco de neve E команja é um boneco de neve Cario Ou é de neve as e sure fasce O homem é um boneco de neve